Um ano novo se inicia, novas esperanças e a doutora Alexandra Angelone dá uma dica para começarmos um novo ano com muito mais qualidade de vida. É com você, doutora! Olá, pessoal! Hoje eu venho com uma dica muito funcional. É uma dica que todos os dias a gente passa pela mastigação. E aí eu quero falar sobre a qualidade de mastigar. Como é importante mastigar? Você sabia que devemos mastigar o alimento de 20 a 25 vezes? Eu tenho certeza que nem eu faço, nem você, mas deveríamos fazer. E você sabia que a nossa digestão começa já na boca, através da saliva, todo esse bolo alimentar? Então, voltando a dizer que é muito importante mastigar muitas vezes. Aqueles pacientes que usam próteses móveis têm uma diminuição na mastigação, na eficiência mastigatória. Então, isso acaba indo um alimento pouco triturado e aí a eficiência de absorção das proteínas, de alimentos, até a funcionamento do intestino diminui. Então, para você que usa prótese, está aí uma dica para fazer o implante, para transformar essa prótese em uma prótese fixa, para melhorar a sua eficiência mastigatória. E essa é a dica, é para transformar o dia a dia de vocês, muito mais prazeroso. E é com muito carinho que eu deixo isso para vocês. Um forte abraço! Tchau, tchau!